Eu queria agradecer primeiro a presença de todos. Falar que esses cenários, a gente deu esse nome, porque é um evento, na verdade, para pensar os cenários que os agentes públicos podem enfrentar para os próximos anos, e não são os próximos anos, os próximos dois anos, são os próximos 15 anos. Há algumas questões que vão se apresentar no âmbito da administração, no âmbito da política, no âmbito da economia. E, em especial, esse cenário, a gente vai abordar a questão das políticas públicas. Então, que cenário vai se apresentar para os agentes públicos? Quais são os desafios dos agentes públicos? Com o que eles vão se deparar? E quais as tendências nas questões relacionadas às políticas públicas para os próximos 15 anos? Então, para fazer esse cenário, a gente convidou a professora Gabriela Lota. Ela é professora de políticas públicas na Universidade Federal do ABC. E ela é também coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, o NEB, da Universidade Federal do ABC. Então, é isso. Eu gostaria de pedir para vocês que, quando tiverem alguma dúvida, podem anotar no bloquinho, esse bloquinho que está na pasta de vocês, anotem as dúvidas. Ao final da apresentação da professora Gabriela, a gente vai pegar as dúvidas de vocês, vai fazer um bate-papo aqui com ela. Então, aproveitem. E é isso. A Sandra acho que recolheu umas fichinhas ali. Quem não entregou para ela, pode entregar até o final da exposição. Essa fichinha é para a emissão do certificado de vocês. Queria agradecer mais uma vez. Convidar a professora Gabriela Lota, então, para falar aqui com a gente. Está funcionando? Vocês estão me ouvindo? Sim? Bom dia a todos e a todas. Queria primeiro agradecer imensamente o convite da UCRH e da Fundap para vir aqui falar com vocês essa manhã. A Fundap é minha casa de origem. Aqui foi o primeiro lugar em que eu dei aula há 11, 12 anos atrás no PDG. E foi daqui que eu decidi, de alguma forma, seguir a carreira acadêmica e ser professora. Então, devo muito a esse lugar e às pessoas que ocupam a Fundap. Então, é um prazer enorme poder estar aqui voltando com uma série de novas reflexões que eu fui fazendo aí nessa uma década durante Fundap e pós-Fundap e trazer para vocês aqui algumas questões. Falar sobre cenários do futuro é bastante difícil. Bastante difícil porque a gente realmente não sabe muito bem para onde as coisas vão, ainda mais no momento de crise, como que a gente tem vivido. Mas, e a crise, digamos, ela não é só nacional, ela é internacional. Eu não estou falando só de uma crise econômica, mas sim de uma série de crises, das quais eu vou falar um pouco aqui também, que tem a ver com pensar que Estado temos, queremos e poderemos ter para o futuro. Então, na verdade, o que eu trouxe são uma série de reflexões pensando o passado, de onde viemos, quais são as questões que estão colocadas hoje para a gente quando a gente pensa em políticas públicas e algumas perspectivas do que vem pela frente. Essas perspectivas, como eu falei, não são perspectivas certeiras de que é assim que as coisas serão, mas são perspectivas que tanto a academia como alguns governos têm testado e que, de alguma forma, apontam para a realidade ou para o enfrentamento dos desafios que estão colocados hoje para o Estado. Nesse sentido, eu montei aqui a apresentação para falar para vocês, nessa ordem que vai ajudar um pouco a construção da lógica e de falar por que a gente vai discutir novos arranjos institucionais, a questão da coordenação, onde é que isso está colocado na agenda atual. Então, primeiramente, vou falar muito brevemente sobre a crise do Estado dos anos 70 e 80, que levou a gente a um conjunto de soluções que tem a ver com a construção da reforma do Estado, aquelas reformas do Estado do New Public Management dos anos 90, ou da nova gestão pública, ou do plano diretor da reforma do Estado, no caso brasileiro. Mas o que se tem hoje como diagnóstico é que esta reforma do Estado dos anos 90, que parecia uma grande solução para um conjunto de desafios, na verdade, ela trouxe um conjunto de problemas e novos desafios que não estavam colocados no Estado nos anos 80. Então, na verdade, a solução acabou causando um problema, e eu vou falar um pouquinho deste problema que foi causado pela reforma do Estado, que leva a gente, num período muito recente, e por isso também é muito difícil falar do futuro, porque eu estou falando aqui de coisas que têm acontecido há talvez uma década, a construir novos arranjos institucionais voltados à ideia de coordenação e de governança. É aqui que eu vou centrar um pouco mais a minha fala, porque é nisso que, de alguma forma, os cenários estão apontando, a ideia de que a solução para estes problemas causados pela reforma do Estado e anteriores que não foram resolvidos pela reforma do Estado tem a ver com a construção de novos arranjos institucionais e com a ideia de políticas complexas e a ideia de coordenação e governança. Em seguida, eu vou dar alguns exemplos nacionais e internacionais que apontam um pouco qual é esse caminho que a gente, de alguma forma, está desenhando quando pensa em políticas públicas hoje. E vou fechar no fim com quais são os novos desafios que esta nova agenda de política de coordenação traz. Quer dizer, será que o nosso Estado, e aqui sempre que eu falar Estado, eu não estou falando do governo estadual de São Paulo, eu estou falando do Estado com E maiúsculo aqui. Será que o Estado está preparado a lidar com a lógica de novos arranjos? Quais são os desafios colocados para que o Estado se prepare para conseguir dar conta dessas políticas complexas? Então, essa vai ser um pouquinho a nossa agenda de hoje. Para a gente começar, eu queria voltar lá nos anos 70, anos 80, e falar de alguns problemas que estavam colocados naquele momento, alguns desafios que estavam colocados não só para o Estado, mas para as organizações de forma geral naquele momento, e que foram a inspiração para a construção de um modelo de reforma do Estado, e que, na verdade, uma boa parte desses problemas e desafios ainda se colocam hoje em dia. Os anos 70 e os anos 80 foram para o mundo das organizações e da administração de forma geral, não só a administração pública, mas também a administração de empresa, foram momentos de muitas reflexões e muitas mudanças. Mudanças causadas por mudanças econômicas e políticas do contexto, que têm a ver com coisas como, por exemplo, a tal da globalização, que a gente tanto fala, que no fundo tem a ver com internacionalização da economia, no sentido de que as organizações deixaram de estar protegidas, fechadas e com capacidade de controlar os seus fatores de produção para começar a ter um nível de competitividade internacional que nunca tinha sido vivenciado pelas organizações. Isso causa para a gestão das organizações uma grande crise nos anos 70 e 80, que é pensar como é que eu, que fazia gestão relativamente estável, protegida, controlando os meus fatores, de repente tenho que lidar com uma inovação constante, uma concorrência crescente de atores que lidam com fatores competitivos muito distintos. É só a gente pensar, por exemplo, a China não tem direitos trabalhistas e significa que a produção dela é muito mais barata do que a produção nos países que têm direitos trabalhistas. e a China vira um grande competidor e eu, empresa, que era uma empresa fechadinha, que conseguia controlar o meu mercado nacional, de repente tenho que lidar com essas empresas que têm custos de produção muito baixos, que cada dia inserem coisas novas no meu mercado. Isso é um grande rebuliço no mundo das organizações e vai ter a ver com uma série de mudanças que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, porque no fundo tem a ver com a ideia de que eu não produzo mais para entregar, mas sim é a partir do consumo dos clientes, da demanda que eu tenho que construir o meu fator de produção. Então a lógica da produção, ela inverte, não só da produção empresarial, mas de política pública também, no sentido de falar, não sou eu que determino a minha entrega, mas sim são os clientes e é o mercado que determina o que ele quer de mim. O que significa que eu não posso antever o meu planejamento do que eu vou fazer? Eu preciso primeiro entender o que as pessoas querem para a partir disso entender o mercado, entender os fatores de competitividade, para a partir disso estruturar a minha produção. Para a gestão, isso é uma total inversão de lógica, porque não sou eu o administrador sentado no meu gabinete ou sentado no meu escritório que decido o que eu faço. Na verdade, você tem uma inversão da lógica que vai cair em correntes, eu não vou aprofundar nisso porque isso é da administração empresarial, mas a ideia, por exemplo, de gestão pela qualidade total, que vocês já devem ter ouvido, as ISOs, os sistemas de qualificação, a ideia de gestão voltada ao cliente, tem tudo a ver com esse momento. Uma outra mudança importante que acontece nas organizações como um todo, nos anos 70 e 80, é a implantação da tecnologia da informação. A TI, ela muda radicalmente os modos de produção. E aqui a gente não está falando de uma TI só na produção, não estou falando de uma tecnologia inserida só, por exemplo, na linha de produção de carros, mas eu também estou falando de uma tecnologia da informação inserida na relação com o cliente, inserida na capacidade do cliente de fazer análises de competição do mercado, na capacidade do cliente de investir em empresas estrangeiras e a tecnologia da informação que permite isso, por exemplo. Toda a ideia de financeirização da economia tem muito a ver também com a tecnologia da informação e isso traz para as organizações uma outra realidade, que é uma realidade voltada à ideia de que você tem que ter inovação constante, que você tem que ter um tipo de mão de obra muito especializada, capaz de operar máquinas, mas também capaz de gerar inovação interna. Então a gente vê, por exemplo, nessa época, as organizações enchendo as suas áreas ou criando áreas de marketing, que tem a ver com o primeiro elemento que eu falei para vocês, a área de marketing é a área que vai absorver a demanda do mercado para transformar em produção, mas você vê também as organizações criando áreas de inovação, muito fortemente, voltadas não só áreas de pensar em inovação, mas áreas voltadas à produção de software, à construção de tecnologia da informação, que ajuda a operação a melhorar. Isso para as organizações privadas é uma mudança radical e no fundo aqui tem a ver com sobrevivência, ou eu adapto ou eu estou fora do mercado, e para as organizações públicas as coisas sempre vêm de uma forma muito mais lenta, mas vocês, todos vocês que trabalham em organizações públicas, sabem como a inserção da tecnologia da informação é algo muito complexo em organizações públicas. Eu costumo brincar que a parte mais fácil de implantar TI é comprar computador, e nem isso é fácil em organização pública, porque a nossa lei de licitação não nos deixa comprar a melhor tecnologia. Agora, vocês imaginam que implantar tecnologia tem a ver com comprar computador, tem a ver com capacitar os nossos servidores públicos a usar uma tecnologia que eles não usavam, redesenhar processo, mudar a legislação muitas vezes, vejam o que aconteceu no poupa-tempo para poder usar tecnologia, você tem uma mudança enorme de legislação para conseguir implantar coisas que são relativamente simples, como, por exemplo, checagem digitalizada pelo computador sem ser manual com papiloscopista. Esse tipo de coisa precisa de mudança de legislação para você implantar um software que, segundo as nossas séries americanas, é algo usado em todos os lugares, em todos os momentos. Enfim, a tecnologia da informação também vai trazer um conjunto de mudanças que tem a ver depois com algumas questões que o modelo de reforma vai propor. E, por fim, uma outra mudança importante que passa a acontecer nos anos 70 e 80 nas organizações é a mudança do padrão de produção. Se a gente tem até os anos 70 empresas muito voltadas à produção de produtos físicos, a partir dos anos 70 e 80 a gente passa a ter organizações muito voltadas à produção de serviços. Produção de serviços é muito mais difícil de ser gerenciada do que produção de produto, porque produção de produto, no fundo, é você gerenciar uma cadeia de produção à sua linha de fábrica. Lembrem do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, é só você colocar as pessoas batendo martelo no lugar certo e, no fundo, sai um carro. Quando você pensa em gestão de serviço, você está pensando em ter que lidar com o usuário, entender a sua demanda, conquistar o seu cliente, manter o seu cliente conquistado, customizar o seu padrão de serviço. não dá para a gente pensar que a gente constrói carro do mesmo jeito que a gente faz, por exemplo, consulta médica. Cada paciente é um paciente, cada paciente vai ter que ser atendido de uma maneira diferente. O que significa que para um gestor, para a administração, a gestão de serviços, ela complexifica muito o mundo das organizações e isso vai acabar caindo em uma crise que eu já vou contar um pouquinho mais para vocês. No caso das organizações públicas, a gente tem algumas especificidades ainda mais fortes nessa mesma época. Então, vejam, ao mesmo tempo que o mundo da administração privada estava pensando como lidar com a competitividade internacional, como implantar tecnologia para reduzir custos e poder inovar e poder competir melhor e como lidar com a gestão de serviços, no caso das organizações públicas que também tinham que lidar com essas questões, os anos 70 e 80 foram anos de mudanças muito profundas e muito críticas para as organizações e mudanças que têm a ver com duas questões importantes. Uma primeira tem a ver com exatamente essas coisas que eu disse. A implantação da tecnologia, a mudança na gestão de produtos para gestão de serviços, a internacionalização da economia, o acesso das pessoas à tecnologia e coisas assim, acaba mudando o perfil de demanda social que a gente tem. A gente passa a ter, no Brasil isso é muito mais lento, obviamente, mas pensem no caso Estados Unidos e Europa, a gente passa a ter uma sociedade muito mais conectada, o que significa cidadãos muito mais exigentes, o que significa demandas muito diferentes das demandas que a gente tinha quando produtos eram padronizados e a gente passa a ter produção de serviços. Isso passa a exigir a capacidade de comparação e de entendimento do que existe fora e da conectividade, acesso à informação, passa a fazer com que a sociedade exija do governo padrões de qualidade muito distintos do que se tinha. e isso começa a acontecer nos anos 70, se agrava nos anos 80, fica mais forte nos anos 90, continua nos anos 2000 e tudo que a gente viu, por exemplo, das grandes manifestações não só no Brasil, mas também que aconteceram na Europa nos últimos anos, tem a ver com isso, tem a ver com a nossa necessidade e exigência de qualidade cada vez maior. E a iniciativa privada já mostrou isso para a gente há muito tempo, em estudos antigos das empresas, de que a demanda por qualidade é eterna, ela é crescente. Quando a gente atinge um patamar, a gente quer mais, e quando atinge esse, a gente quer mais, e quando atinge esse, a gente quer mais. O que significa na prática, por exemplo, que não adianta só ter todo mundo na escola, agora a gente quer escola de qualidade. Não adianta só ter escola de qualidade, a gente quer agora ensino médio de qualidade. Não adianta só ter ensino médio, a gente quer universidade pública gratuita de qualidade. A nossa demanda vai crescendo, então não é garantir todo mundo no ensino fundamental e acabou a minha necessidade de prestação de serviço. Na verdade, quem cumpriu isso vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. E essas exigências vão ser constantes. O que significa que para os estados, nos anos 70 e 80, eles passam a ter um patamar de exigência, em termos de qualidade, porque o acesso à informação ampliou muito, muito alto, muito elevado. E na medida em que o estado não entrega essa qualidade no tempo que as pessoas querem, o que acontece, as pessoas passam a questionar se o estado faz sentido, se o estado é bom, se o estado é eficiente, passam a dizer que o dinheiro não é bem usado. Não estou falando do Brasil aqui, hein, gente. Estou falando Europa, Estados Unidos, anos 70. Vocês conseguem ver alguma similaridade com o que a gente está vivendo? Começam a dizer, esse estado não funciona, esse estado tem que ser reestruturado, esse estado tem que mudar, esse estado tem que fazer mais com menos, tem que fazer melhor relação custo-benefício e coisas desse tipo. Isso é uma parte da história que tem a ver com demandas sociais que vão se alterando. Tem uma segunda parte da história dessa mudança nos anos 70 e 80, que tem a ver com a diminuição da capacidade de controle dos estados sobre a sua economia interna. A internacionalização da economia, ela foi um impacto, causou um impacto enorme para as empresas, como eu já disse para vocês. Mas ela também causa um impacto enorme para os estados. Porque antes era muito claro para os estados quem é que arrecadava de quem, que tributos eram pagos onde, como é que você controlava, por exemplo, os direitos do consumidor dentro do seu país. Quando a economia se internacionaliza, o que significa que eu tenho uma empresa que tem um pedaço aqui, um pedaço na China, um pedaço sei lá onde, em que a economia, o dinheiro, ele é todo virtual e de um dia está em um país, no outro dia está na bolsa do outro país e fica circulando, isso significa que os estados perdem a sua capacidade de controle sobre a economia interna. O que vai impactar fortemente em duas coisas. Primeiro, na sua capacidade de controle sobre a arrecadação. A capacidade de prever a arrecadação e controlar a sua arrecadação diminui muito. Pensem, por exemplo, uma das consequências, para dizer, do dia a dia, é a ideia de tributação do Netflix. Como é que cada país, no mesmo serviço, tributa de um jeito diferente aquilo que é consumido, visto se eu estiver aqui ou se eu estiver nos Estados Unidos, eu vou ver a mesma coisa. Por que aqui se tributa de um jeito e se tributa de outro jeito lá fora? Então, esse é o tipo de complexidade que começa a aparecer nessa ideia de internacionalização da economia para os estados. O que significa para os estados um desafio em termos de regulação. Um segundo desafio importante que passa a acontecer, provocado por isso, é a ideia, então, primeiro, a ideia de que o Estado perde a sua capacidade de arrecadação ou de controle sobre a arrecadação. E o segundo é que ele perde a sua capacidade de controle sobre produção e consumo, que tem a ver justamente com essa ideia, por exemplo, da coisa dos direitos do consumidor, dos direitos trabalhistas sobre a produção. da ideia de que o Estado podia controlar a produção da administração privada. Quando as empresas viram internacionais, como é que você faz isso? Quem controla o quê? Como é que você pode um funcionário de uma empresa globalizada, multinacional, que tem um pedaço no Brasil, um pedaço na China, o cara ganhar diferente ou está sujeito a direitos trabalhistas diferentes? Isso muda a perspectiva de como é que o Estado regula a economia. E vai cair em todo um mundo de reformas, que eu já vou falar daqui a pouco, que tem a ver com a ideia de regulação, de Estado regulador. Mas, em paralelo a isso, só para dificultar ainda mais a coisa, anos 70 foram marcados por crises internacionais muito fortes, crises econômicas relacionadas ao petróleo, em 73 e 79. Essas crises, elas causam um problema enorme na economia internacional, o que significa, na prática, uma diminuição de arrecadação dos Estados. Então, pensem que os Estados já estavam sendo questionados porque as pessoas demandavam mais e eles não entregavam. Somado a isso, o Estado tem menos capacidade de controle sobre a arrecadação direta das empresas. E, somado a isso, as empresas estão produzindo menos porque tem crise e, portanto, vão ter menos dinheiro. O que acontece com os Estados? Eles, muitos, quebram. Não tem dinheiro para pagar a conta. o que significa que não só ele não vai entregar aquilo que a sociedade exige, mas ele nem o mínimo mais não consegue entregar. Isso é o que a gente chama de crise fiscal que aconteceu nos Estados nos anos 70, nos 80. É uma crise muito grave de incapacidade de pagamento e incapacidade de pagamento aqui, como eu estou falando especialmente dos Estados europeus e Estados Unidos, incapacidade de pagamento do que a gente chama de Estados de bem-estar social, que eram os Estados provedores de serviços públicos universais, que era característica dos países ocidentais desenvolvidos até essa época. Então, a gente chega no final dos anos 80 com uma enorme crise de legitimidade e crise fiscal nos Estados. Os Estados não têm dinheiro, as pessoas não confiam, questionam se o Estado faz sentido, o que ajuda a fortalecer todo um movimento internacional que vocês já ouviram falar, do neoliberalismo, de falar Estado mínimo, privatização, acabem com Estado e coisas do tipo, mas que tem a ver com uma falta de perspectiva tanto do Estado ser capaz de fazer mais como dele ter dinheiro para fazer aquilo que era o mínimo necessário. No caso do Brasil, aqui para a gente pôr mais pimenta na nossa sopa, no caso do Brasil, os anos 80, além de serem momentos de muita dificuldade por todos esses fatores internacionais que eu disse, eles são momentos de outras dificuldades que são positivas, mas que são dificuldades, que tem a ver com a nossa promulgação da Constituição Federal de 88. Em 88, a gente promulga uma Constituição Federal que tem a ver com a ideia de redemocratização política, ou seja, a gente volta a ter direitos políticos, mas a nossa Constituição, ela é uma Constituição muito avançada em vários sentidos, e ela propõe ao Estado um desenho de Estado e desenho de políticas públicas que a gente nunca tinha experimentado antes no Brasil. E olha qual é a crise. Enquanto internacionalmente a gente está vivendo todo um movimento de diminuição do Estado, restrição do Estado, privatização, no caso brasileiro, em 88, a gente promulga uma Constituição que fala a partir de hoje o Estado não só ele é democrático, mas nós passamos a viver em um Estado que garante políticas públicas universais como direito para todos. O que significa que em 88 a gente instala no Brasil a ideia de um Estado de bem-estar social que é aquele mesmo que estava em crise na Europa e nos Estados Unidos até então. Então, enquanto todo mundo lá fora está pensando em restringir, em 88 o Brasil promulga uma Constituição que fala vamos ampliar, vamos universalizar, vamos garantir direitos iguais para todo mundo. Mas essa Constituição ainda cria outras inovações enormes que viram grandes desafios para o Estado no nosso contexto atual. Por exemplo, a ideia de participação social. A nossa Constituição de 88 radicaliza a ideia de democracia. Como? Ela diz que a democracia não é exercida apenas perante o voto. O voto é uma das faces da democracia. Tem uma outra face da democracia na Constituição Federal brasileira e isso é absolutamente inovador em termos internacionais que é a ideia de democracia participativa ou democracia direta que se exerce por meio de conferências, conselhos, audiências públicas, plano participativo, orçamento participativo. Tem mais de 10 instrumentos de participação direta que estão presentes na nossa Constituição. Então a nossa Constituição vai dizer o cidadão não participa só na hora que ele vota. ele tem direito a participar em uma série de outras instâncias durante o mandato e essas instâncias elas são democráticas e participativas. O que significa em termos de gestão uma enorme dificuldade na medida em que as decisões passam a ser partilhadas. A gente tem avanços enormes de decisões partilhadas, mas pensem enquanto gestor, o que é mais fácil? Eu tomar uma decisão sozinha ou eu escutar um monte de gente que ninguém concorda com ninguém porque cada um tem um posicionamento social diferente e tomar uma decisão participativa compartilhada em que eu tenho que construir consensos mínimos para que as decisões sejam feitas. Os processos decisórios eles se tornam processos decisórios muito mais demorados embora com resultados muito mais ricos não só em termos de cidadania mas também em termos de resultados que abarcam mais as demandas e a diversidade de necessidade. Como eu falei o segundo elemento tem a ver com a ideia de constituição de um estado de bem-estar social no Brasil o que é uma novidade a gente nunca tinha vivido isso e é uma novidade num momento de crise dos estados de bem-estar social internacionalmente. Um outro elemento importante da nossa constituição que vai causar vai levar a nossa realidade atual é que a nossa constituição ela cria um modelo de federalismo muito autêntico diferente no Brasil o nosso federalismo garante que nós temos entes autônomos que são municípios estados e governo federal o Brasil é o único é o único país no mundo em que município é um ente autônomo perante a constituição o que significa que nós temos 5.560 municípios mais 27 estados mais governo federal que são eleitos que fazem políticas que tem responsabilidades próprias responsabilidades partilhadas responsabilidades competitivas entre si e isso acaba virando tem grandes questões positivas mas isso vira uma encrenca para a nossa realidade atual em termos de como é que a gente gerencia esse bando de gente tomando decisões a respeito das mesmas políticas porque no fundo o cidadão ele é um cidadão que para ele ele não faz a diferença entre o que é município e governo de estado e governo federal mas a nossa constituição faz a professora Marta Rete da USP costuma brincar de quem é o mosquito da dengue ele é do município ele é do governo de estado ou ele é da federação então é o tipo de coisa que a nossa constituição propõe mas isso acaba virando um grande desafio além disso a nossa constituição ela cria para garantia da democracia e da transparência uma série de instituições de controle aqui só para citar algumas a gente tem desde os tribunais de conta estaduais e federal mas a gente tem também as controladorias a CGU no governo federal que tem se espalhado pelos municípios a gente tem o caso exitoso por exemplo da CGM da controladoria geral do município no caso de São Paulo mas essas instituições de controle vão se multiplicando o fortalecimento do ministério público o fortalecimento das das AGUs das advocacias das áreas de procuradoria internas as organizações que tem tudo a ver com a ideia de sistemas de controle controle da administração para a gente poder garantir transparência e no fundo para a gente garantir mais democracia isso vai virar um outro desafio que a gente vai falar depois a ideia da garantia do direito à diversidade a nossa constituição também é muito autêntica no sentido de que ela fala que não só todos têm direito ou seja universaliza mas ela ainda vai falar todos têm direito dada e garantida a sua diversidade o que significa que eu não posso tratar todo mundo como igual lembram daquilo que eu falei há pouco que é muito mais fácil fazer carro porque carro a gente produz igual para todo mundo quando a gente começa a garantir direito à diversidade na constituição a gente está dizendo que a saúde indígena é um direito a saúde quilombola é um direito a saúde da mulher é um direito a saúde da criança é um direito ou seja eu customizo o meu direito universal para garantir o direito universal com diversidade o que significa em termos de gestão uma super dificuldade para a coordenação e eu vou voltar nisso mais à frente e por fim uma outra inovação importante da nossa constituição que tem a ver com as discussões de hoje é a obrigatoriedade dos instrumentos de planejamento desde orçamento e planejamento participativos isso está na nossa constituição deste jeito mas também a ideia de que você tem um sistema de planejamento de médio prazo vinculado à elaboração de IPPA LDO e LOA que de alguma forma tentam organizar a ideia de gestão nas organizações bom dadas todas essas realidades quais são os desafios que os estados passam a enfrentar nos anos 90 e aqui eu vou falar tanto internacionalmente como no Brasil primeiro desafio que estava colocado é o desafio da redução de custo por que? porque não tem dinheiro para pagar o estado de bem-estar social a crise fiscal acaba com o dinheiro dos estados de tributação e portanto não tem dinheiro para pagar a política para todo mundo a primeira questão aqui que é como é que eu fecho a conta essa é uma questão muito concreta que pode ter caminhos soluções diferentes uma primeira solução mais radical é privatiza acaba com o serviço já que não dá para pagar a conta acaba com o serviço e isso foi uma solução adotada em alguns países em alguns serviços mas tem uma segunda solução que é vamos aprender a ser mais eficiente vamos aprender a fazer mais com menos redução de custos mantendo o serviço essa vira uma outra agenda colocada aí uma outra possibilidade de agenda colocada nos anos 90 a implantação de TI como eu já disse acaba virando uma condição porque a implantação de TI se coloca como uma solução para redução de custos e para melhoria do acesso da população a necessidade de aumento da transparência e do controle a ideia de gestão para resultados já que você tem que mostrar para a população que você faz sentido você é estado para garantir sua legitimidade você tem que mostrar resultados a ideia de disfunção diminuição das disfunções burocráticas então se as pessoas questionam que o estado não funciona um dos nossos desafios é melhorar a maneira como a gente organiza o estado para a gente poder mostrar resultado então esse é um outro desafio que se coloca e no caso do Brasil dois desafios muito concretos que são universalização dos serviços e aumento da participação social a gente acorda nos anos 90 tendo que fazer saúde para 100% da população garantindo sua diversidade coisa que a gente nunca tinha feito antes no país a gente acorda nos anos 90 tendo que fazer educação garantir segurança transporte habitação cultura lazer saneamento vocês podem lembrar de outras coisas para 100% da população garantindo o seu direito à diversidade ou seja da noite para o dia a gente passa a dizer o nosso estado que era deste tamanhinho já não funcionava vai ser deste tamanhão e vai ter que funcionar com menos dinheiro essa é a nossa realidade do Brasil na entrada dos anos 90 qual é a proposta que se coloca dados esses desafios para os estados internacionalmente nos anos 90 a proposta passa a ser a tal da reforma então já que a gente precisa resolver todas essas encrencas vamos fazer uma reforma do estado e a reforma do estado ela tem a ver com superar esses desafios para a gente melhorar o estado e para a gente poder garantir a sua legitimidade a reforma ela assume graus muito distintos eu diria que a gente tem se a gente fosse por uma régua a gente tem uma reforma no limite mais para cá que vai dizer reforma significa privatizar estado mínimo e essa é a reforma proposta pelos neoliberais a reforma no outro sentido da régua diz vamos continuar garantindo todos os serviços mas a gente vai mudar a forma de fazer a gente vai reformar e essa é a solução colocada em grande medida no Brasil na França na Alemanha que são soluções menos privatistas aqui a gente tem claramente os Estados Unidos a gente tem fortemente a Inglaterra Nova Zelândia e Canadá e no sentido oposto da régua a gente tem França Alemanha em grande medida o Brasil que são países que falaram não vamos fazer o estado mínimo vamos continuar prestando serviço no caso do Brasil isso era uma obrigatoriedade pela constituição vamos continuar fazendo serviço mas para isso a gente vai melhorar a forma de fazer e o que significa na prática melhorar a forma de fazer melhorar a forma de fazer significa a gente implantar um modelo de reforma que se chamou este modelo se chamou New Public Management ou Nova Gestão Pública que era baseada em um conjunto de princípios quais eram esses princípios o primeiro princípio o princípio da valorização da eficiência fazer mais com menos eficiência é isso se resume a fazer mais com menos então já que a gente precisa continuar prestando serviço a gente tem que gastar menos a gente tem que aprender a fazer mais com menos introdução de mecanismos de mercado na gestão pública numa lógica de que se o mercado faz bem a gente pode aprender com eles e aí a gente vai começar a fazer um monte de práticas de benchmarking em empresas e aprender com eles a ideia da flexibilização dos princípios da administração burocrática com aumento da accountability então o princípio que estava colocado esse princípio na verdade quase não se concretizou em vários lugares foi a ideia de vamos acabar com os controles vamos acabar com a ideia de procedimento gestão por resultado a gente cobra pelo resultado a gente não cobra pelo procedimento o que significaria na prática uma flexibilização do nosso direito administrativo por exemplo que no caso brasileiro isso não se concretizou e novas formas de provisão de serviços públicos aqui a gente tem por exemplo a ideia de você passar para o mercado serviços embora sejam financiados pelo estado não sei se vocês já ouviram falar por exemplo na Inglaterra você tem a ideia dos cupons você recebe cupom para pagar o médico mas você escolhe o médico que você quer isso é uma nova forma de provisão de serviços públicos uma outra forma é a ideia de você contratar uma organização não governamental para que ela preste o serviço público e você faça um contrato de gestão vocês já ouviram falar nesse modelo organizações sociais as OS no caso do Brasil a gente no caso do governo do estado de São Paulo saúde e cultura isso está muito presente outra forma de provisão de serviço é um modelo que é criado isso é mais recente que se chama coprodução é a ideia de você passar para a sociedade parte da provisão do serviço então por exemplo você cria unidades básicas de saúde e você vai ter a gestão da unidade básica de saúde feita pela comunidade então a comunidade se responsabiliza por parte da provisão do serviço ou como se você tivesse na escola um conselho em vez do diretor um conselho escolar que é da comunidade que gerencia o serviço então é a sociedade se responsabilizando aqui tem vários modelos de coprodução esse foi um princípio muito forte colocado na reforma do estado dos anos 90 internacionalmente no caso brasileiro a nossa reforma do estado ela se concretiza com a construção do plano diretor da reforma do estado proposto pelo ministro Bresser Pereira no meio dos anos 90 completou agora em 95 acabou de completar 20 anos do plano diretor e o nosso plano diretor ele tem que lidar com a nossa esquizofrenia e ele é um pouco cara disso qual é a esquizofrenia é o que eu falei antes a nossa constituição diz que a gente amplia a nossa realidade diz que a gente restringe como universalizar serviços em um momento de contenção de gastos como universalizar serviços em um momento de redução do estado essa esquizofrenia de ampliação com redução ela está muito presente no nosso plano diretor é por isso que o plano diretor não sei se vocês lembram ele divide o nosso estado em algumas áreas ele vai falar que tem um núcleo central que deve continuar sendo do governo você tem as áreas as áreas estratégicas áreas exclusivas que tem que continuar sendo do governo você tem serviços que são serviços não exclusivos esses serviços não exclusivos tem a ver com a universalização que são saúde educação cultura estes serviços eles podem ser passados para organizações sociais eles continuam sendo um serviço público bem público mas a forma de provisão ela é não governamental e você na verdade a privatização ela tem a ver com serviços para o mercado que tem a ver por exemplo com o setor de telefonia com o setor elétrico então essas coisas que são do mercado mais característicamente do mercado essas você privatiza mas tudo aquilo que tem a ver com direito social não se privatiza essa é um pouco a cara da nossa reforma do estado no Brasil que seguiu esse modelo por causa da nossa constituição a nossa constituição de alguma forma consegue preservar os serviços públicos na nossa reforma do estado que fica muito menos radical do que outras reformas do estado então passamos os anos 90 e começo dos anos 2000 vivendo momentos de reforma no mundo inteiro no mundo ocidental para a gente ser mais realista o mundo ocidental viveu praticamente aí 15 anos vivendo modelos de reforma participava quem participou dos congressos internacionais ou se um dia vocês tiverem curiosidade vejam as pautas dos congressos internacionais de administração pública nessa época é sempre pensar em novas possibilidades para melhorar o New Public Management a palavra da vez era New Public Management quem se formou em gestão pública e administração pública nessa época se formou na lógica do New Public Management esta era a cara do estado acontece que a gente já está agora pelo menos no caso do Brasil a gente já está há 20 anos do New Public Management que foi o plano diretor há duas semanas atrás teve um evento na GV comemorando os 20 anos do plano diretor e fazendo uma avaliação mas internacionalmente a gente está aí há quase três décadas desse modelo e já é um momento relativamente propício para a gente fazer avaliação do que deu certo e do que não deu certo e o que se percebe a partir dessas reformas é que essas reformas elas algumas coisas corrigiram algumas não corrigiram mas elas criaram outros problemas e é disso que eu vou falar um pouquinho agora quem está propondo isso não sou eu não é a Gabriela mas é são dois autores o Ferroeste e o Bucaerte que estão avaliando na verdade os ciclos de reforma da OCDE isso é uma pesquisa que foi financiada pela OCDE e eles vão olhar para o que aconteceu nos países nessa época e eles vão dizer vou subir aqui para mostrar então qual era o problema que a gente tinha na década de 70 80 que eu falei para vocês uma percepção total da falta de performance responsabilidade acontabilidade transparência controle e capacidade de garantir os resultados isso é o que a gente tinha como problemas do Estado nos anos 80 qual foi a solução criada pelo New Public Management criação de agências especializadas para poder garantir o resultado então a ideia de ilhas de excelência por exemplo agências reguladoras são um pouco evidência disso a ideia de mais autonomia para as organizações você não vai ser controlado pelo procedimento você vai ser controlado pelo resultado então a gente não te controla você só diz se você cumpriu ou não cumpriu a meta o que significa que você tem autonomia para fazer como você quiser mais especialização especialização historicamente na administração está correlacionada com eficiência quanto mais você é especializado em algo mais você é eficiente naquilo que você faz pensem o que é tempos modernos de novo do Charles Chaplin se o cara é super especializado em bater o martelo daquele jeito ele vai fazer aquilo muito bem feito se o cara não é especializado naquilo ele vai ser menos eficiente então a reforma do Estado ela trouxe o New Public Management trouxe muito forte a ideia de especialização com a ideia de aumento de capacidades políticas exclusivas o que significa que você tem agências que são responsáveis de forma autônoma por resolver todas as questões relacionadas àquele tema e eles são muito especialistas e só eles cuidam disso porque isso facilitaria a tomada de decisão esse foi o movimento dos anos 90 movimento do New Public Management e hoje a avaliação que se faz é que isso essa solução gerou um novo problema e esse problema tem a ver com a autonomia ficou desfuncional por quê? porque as coisas não são tão compartilhadas assim daqui a pouco eu vou voltar nisso a realidade ela não é tão dividida a ponto de você poder ter agências exclusivas e autônomas para resolver todas as questões relacionadas a um tema só para dar um exemplo muito rápido o Ministério da Saúde nunca vai conseguir dar conta de todas as questões relacionadas à saúde porque uma parte das questões relacionadas à saúde tem a ver com saneamento que está no Ministério das Cidades tem a ver com educação que está no Ministério da Educação tem a ver com a habitação que está em outro ministério ou seja a ideia de exclusividade ela ela cria uma imagem irreal sobre os problemas daqui a pouco eu volto nisso ação centrífuga cada um olhando só para si e muita dificuldade de coordenação do todo foco subótimos na entrega de cada organização e não no impacto que se queria causar como o impacto ele depende de muitas organizações cada organização ficou focando muito fortemente na sua entrega individual numa lógica de os outros que se virem eu quero melhorar o meu porque eu tenho que atingir as minhas metas e as minhas metas são metas de entrega então eu potencializo a minha entrega e não importa qual é o impacto sobre isso altos custos de transação para você poder fazer coordenação entre essas diversas organizações autônomas e capacidades políticas completamente desconectadas elas foram se perdendo se a gente pensar na esplanada mas a gente também pode pensar nos governos estaduais e municipais e essa mesma realidade vai aparecer então o que a literatura vai mostrar olhando para casos tem um livro o livro do do Bucaerte publicado em 2010 depois quem tiver interesse eu passo eles estudam 10 casos diferentes de países todos os países desenvolvidos e eles vão mostrar que isso aconteceu em todos os países desde os Estados Unidos passando pela Holanda Bélgica França Nova Zelândia esse movimento aconteceu ou seja o New Public Management não só não resolveu problemas originais que a gente tinha alguns sim mas uma parte considerável não mas ele criou um novo problema e é um problema relacionado a nossa incapacidade de coordenação incapacidade de gestão integrada e dado isso a realidade atual e é nisso que eu vou centrar o resto da minha fala tem a ver com construção de uma nova solução se isso vai gerar novos problemas a gente ainda não sabe é por isso que é muito difícil falar de cenários futuros porque a gente está vivendo a implantação desta solução neste momento exatamente agora é uma coisa que não tem 10 anos nos países que tem isso mais avançado que são soluções voltadas à ideia de novos sistemas de coordenação restabelecimentos dos sistemas de coordenação que foram desconstruídos na época do New Public Management e capacidade e a ideia de você garantir a efetividade das políticas e não a eficácia ou a eficiência aqui você tem uma mudança de paradigma de falar a eficiência por si só não basta a eficácia que é o atingimento de metas por si só não é suficiente a gente tem que focar na efetividade e a efetividade que é o impacto pressupõe a articulação e a coordenação entre diversas organizações então qual é o nosso momento atual em termos de necessidade do nosso estado de se repensar então é uma necessidade da ideia em primeiro lugar a ideia de que políticas problemas complexos pressupõem políticas complexas o que significa que problema de violência não se resolve só prendendo pessoas que problema de educação não se resolve só colocando criança na escola que problema de saúde não funciona só não se resolve só criando unidade básica de saúde com médico atendendo na verdade todos esses problemas são complexos e problemas complexos eles exigem soluções complexas e as soluções complexas elas são necessariamente por natureza intersetoriais o que significa que resolver problema de saúde significa pensar em saúde educação cultura habitação saneamento etc pensar em combate à violência diminuição da violência significa pensar em segurança pública em justiça funcionamento dos órgãos de justiça em educação em cultura em habitação etc pensar em desenvolvimento econômico pressupõe pensar em um monte de coisas ao mesmo tempo se a gente quer e vejam qual é a resposta que a gente quer dar aqui a gente quer dar uma resposta de que o estado faz sentido o estado quer usar bem o seu dinheiro e usar bem o seu dinheiro significa melhorar a vida das pessoas mas melhorar a vida das pessoas significa resolver os seus problemas complexos e para isso eu preciso de soluções complexas e essa passa a ser a pauta da última década que é a ideia de como é que a gente constrói políticas complexas para resolver problemas complexos e o que se coloca claramente no diagnóstico olhando para as nossas organizações é que do jeito como está estruturado o governo qualquer um ele não dá conta de fazer políticas complexas porque ele está totalmente setorializado tem um processo que a gente chama de agentification que é você focou muito em agências que são autônomas que não conversam entre si que tem carreiras próprias orçamento próprio lógica própria de planejamento e de atuação e que ela sozinha não vai dar conta de resolver o problema então essa é a primeira necessidade que se coloca e com esta necessidade o que vem junto é a ideia de que para você poder construir políticas complexas você precisa articular e coordenar atores de muitos âmbitos diferentes sejam da mesma organização que não se conversam entre si sejam de organizações diferentes que não se conversam entre si sejam atores públicos com atores privados sejam atores públicos com atores da sociedade civil a ideia de que você tem que coordenar atores articular atores para dar conta dos problemas complexos passa a ser a pauta da vez na última década é disso que a gente está falando quando a gente está falando de política pública hoje a gente está falando de políticas que entram numa ótica muito mais complexa e que demandam muita articulação muita coordenação para dar conta dos problemas para isso o que acaba acontecendo na última década o que a gente tem visto é a construção de vários novos arranjos institucionais que pressupõem ou que propõem a ideia de coordenação e de governança de participação de muitos atores não só na formulação mas também na implementação e na avaliação das políticas esses novos arranjos eu vou falar um pouco mais mas eles têm características diversas eles têm formatos diversos e a gente está num momento de experimentalismo de novos arranjos não existe um modelo do que vai dar certo estamos experimentando e aqui talvez muito diferente do que aconteceu no New Public Management que você tinha um modelo muito mais claro disseminado que não necessariamente levou a resultados efetivos no caso desses novos arranjos a gente tem a ideia muito mais de constituições específicas de experimentações de que cada contexto vai demandar um desenho diferente então a gente não tem não tem um formato disseminado do que é que deve ser feito em relação a esses novos arranjos quando eu estou falando de novos arranjos do que eu estou dizendo aqui e aqui para quem tiver interesse nisso tem um livro publicado em 2013 2014 pelo Roberto Pires e o Alexandre Gomidi que são dois técnicos do IPE sobre os novos arranjos do governo federal e eles vão colocar lá que os novos arranjos quando a gente está falando de arranjos institucionais a gente está falando de conjunto de regras mecanismos e processos que definem de forma particular como se coordenam os atores e os interesses na implementação de uma política específica então os arranjos são aquilo que nos permeia na lógica de quem é que vai participar e de que momento dos processos decisórios a respeito das políticas eles determinam quem participa e de que forma se participa e o que está sendo proposto aqui é que a gente tem visto na última década novos arranjos os arranjos anteriores que eram arranjos de muita divisão de especialidades e de competências e de poder eles estão se transformando para novos arranjos que tem a ver com a ideia de complexidade de políticas e de governança de diferentes atores nesses novos arranjos os arranjos institucionais esses novos arranjos institucionais que a gente tem visto eles são baseados sempre na ideia de coordenação o que que significa significa que a gente precisa pôr muitos atores diferentes para tomar a decisão e para ajudar a implementar as políticas mas os atores eles não participam voluntariamente não é porque o governo federal fala município a partir de hoje você vai fazer uma política X que o município sozinho decide fazer essa política você precisa ter mecanismos para garantir que a coordenação se efetive sejam mecanismos financeiros sejam mecanismos punitivos sejam mecanismos voluntários de construção de redes solidárias algum mecanismo precisa existir para que os atores se coordenem se articulem para construírem juntos políticas públicas a gente tem visto isso a literatura vai sistematizar diferentes tipos de mecanismos aparecendo nos novos arranjos tradicionalmente historicamente o mecanismo de coordenação mais usado em políticas públicas foi a hierarquia o que são mecanismos de coordenação hierárquica são aqueles mecanismos voltados ao recurso de autoridade eu mando você obedece o governador digo que vocês tem que trabalhar juntos vocês vão trabalhar juntos porque vocês são meus subordinados eu secretário digo que duas escolas vão ter que se cooperar elas vão cooperar porque elas são minhas subordinadas isso é o que historicamente a gente viu nas políticas públicas os anos 90 o New Public Management introduziu um novo mecanismo de coordenação que são os mecanismos voltados a mercado mecanismos contratuais não é o mercado privado mas são mecanismos baseados em contrato contrato de meta os contratos de gestão especificamente então a ideia de que você não vai fazer o que eu quero porque eu estou mandando você vai fazer o que eu quero porque a gente está contratualizando isso seja porque eu vou te pagar seja porque você vai receber uma bonificação no fim do mês seja porque juridicamente você precisa fazer isso seja pelo que for são mecanismos de mercado de coordenação então os anos 90 foram marcados pelos mecanismos de mercado e os novos arranjos institucionais eles têm se baseado muito mais num novo conjunto de mecanismos que são o que a gente chama de mecanismos de coordenação por redes que são baseados em participação voluntária e solidária de atores em torno de um tema de interesse comum vocês já ouviram falar por exemplo no caso da saúde das CIBs e das CITs que são as comissões intergestoras bipartites e tripartites elas estão presentes no SUS e no SUAS são comissões das quais participam governo federal governos estaduais e governos municipais e juntos eles definem as regras do SUS e do SUAS ou seja governo federal não está mandando um município governo estadual não está mandando um município ninguém está mandando ninguém eles estão num acordo voluntário no sentido de que você não tem uma obrigatoriedade formal para cooperação mas ela é de interesse comum e já que ela é de interesse comum dos atores participantes eles topam participar entendam o voluntário com muitas aspas aqui não é porque eu não ganho nada para fazer isso no fundo é porque eu tenho interesse mas isso não está contratualizado e não é porque alguém está me mandando mas sim porque eu tenho interesse de participar e vou voluntariamente participar os novos arranjos institucionais eles têm sido muito baseados numa lógica de coordenação via mecanismos de rede se a gente olhar daqui a pouco eu vou mostrar o caso da França e o caso do PAC do governo federal eles são totalmente construídos com base na ideia de que atores eles têm interesses comuns e portanto eles partilham o processo decisório isso tem sido um pouco o formato dos novos arranjos além de pensar nos mecanismos de coordenação os arranjos institucionais eles têm quatro componentes que se constituem de maneiras distintas um primeiro componente é o que a gente chama de intersetorialidade cada vez mais a gente tem visto políticas sendo construídas numa lógica intersetorial o que significa saúde e educação juntos educação e cultura juntos habitação e transporte juntos ou qualquer outro outra junção de temas que a gente queira fazer esse é o primeiro componente que está aparecendo muito fortemente nos casos nacionais e internacionais que a gente tem analisado a ideia de intersetorialidade para políticas públicas um segundo componente que vários arranjos têm tido e isso muito claramente no caso do governo brasileiro é a ideia de uma coordenação vertical que significa uma coordenação federativa governo federal com governos estaduais com governos municipais ou governo federal com municípios ou estados com municípios coordenações verticais então em vez do governo federal fazer um negócio o estado fazer outro o município fazer outro a gente se junta e a gente faz conjuntamente alguma coisa com mecanismos de coordenação para que isso aconteça uma terceira dimensão que está aparecendo nos novos arranjos dicionais e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês daqui a pouco é o que a gente chama de dimensão territorial problemas complexos problemas complexos exigem soluções complexas e soluções complexas elas tem muito a ver com determinantes locais uma solução para o desenvolvimento econômico no sertão do Ceará vai ser muito diferente da solução para o desenvolvimento econômico no interior de São Paulo o que significa que eu preciso olhar de maneira territorializada para os problemas para a partir disso gerar políticas que respondam àqueles problemas a ideia de territorialidade é algo que está aparecendo também muito forte nesses novos arranjos a ideia de que você precisa conceber políticas territorializadas não são municipalizadas porque vários municípios em conjunto têm os mesmos problemas e em geral se você resolve de um município ou outro coisas por exemplo você constrói um hospital num município para resolver o problema de demanda daquele município os municípios do entorno passam a mandar os seus pacientes para o seu hospital e você gera um novo problema no seu hospital o que significa que soluções municipais muitas vezes não dão conta então a ideia de territorializar políticas é algo que tem sido muito presente nesses novos arranjos e eu vou dar dois exemplos para vocês daqui a pouco e por fim algo que tem aparecido nos novos arranjos institucionais é a dimensão participativa participativa não só da sociedade civil e eu vou mostrar isso para vocês mas participação de todos os atores que de alguma forma podem interferir na decisão a gente tem visto os arranjos criando usando de uma coisa que a gente na literatura chama de antecipação da contestabilidade o que é isso? é você descobrir quem vai te contestar antes da pessoa te contestar então se eu quiser criar por exemplo uma usina hidrelétrica lá na Amazônia quem são os atores que podem criar veto? antes deles criarem veto antes de eu mandar o projeto para o congresso antes de eu gastar dinheiro para começar a fazer as coisas não é melhor chamar as pessoas que podem criar veto e tentar construir um consenso mínimo que seja essa é a ideia de antecipação da contestabilidade que a literatura vai chamar essa ideia está ficando muito presente em vários arranjos dicionais a ideia de que você tem que ter instâncias para tomada de decisão participativa que não é aquela participação social mais clássica não é o conselho não é a conferência são instâncias de tomada de decisão que a gente chama de instâncias de participação funcional que elas têm um propósito específico que é antecipar problemas e resolver problemas eu vou mostrar o PAC para vocês o PAC é exatamente essa ideia o desenho do PAC então essa é uma quarta dimensão que está presente em alguns arranjos claro que os arranjos eles variam então tem arranjos mais voltados para a intersetorialidade outros mais voltados para a dimensão federativa variam o grau como eu falei é muito experimentalismo você vê as organizações estão experimentando um ou outro vai pondo graus distintos nas coisas mas é um pouco nesse sentido que a gente tem visto as políticas caminhando eu vou dar três exemplos para vocês que mostram um pouco esse movimento primeiro reforma do estado na França depois o programa territórios da cidadania do governo federal e o PAC que é o programa de aceleração do crescimento esses exemplos eles estão em alguns artigos que eu publiquei algumas outras pessoas têm estudado os novos arranjos desses exemplos nesse livro que eu citei do Roberto Pires e do Alexandre Gomidi eles falam analisam oito políticas diferentes o PAC é uma delas com oito arranjos institucionais distintos quem tiver curiosidade pode ver mais bom no caso da França a gente vê exatamente o processo que eu disse para vocês acontecendo então você tem dos anos 40 até os anos 80 a constituição de um governo muito forte baseado na lógica de hierarquia baseado na lógica de mando em que você tinha a ideia de que a dimensão política ela formulava e o resto só implementava ou seja todo mundo que estava abaixo do topo era execução não sei se vocês conhecem um pouco do governo da França eles tem um foco muito forte na contratação de pessoas a ENAP que é como se fosse a escola nacional deles a ENAP tem carreiras eles contratam eles fazem uma formação muito forte então a ideia de uma burocracia técnica e essa foi a consolidação do Estado francês até a década de 80 com a ideia de hierarquia especialização construção de carreiras fortes senso fortíssimo de carreira os anos 84 a 94 que é o primeiro momento de reforma que está muito baseada no New Public Management foi o momento da reforma do foco do cidadão como consumidor essa foi uma frase muito usada no New Public Management primeiro o cidadão virou cliente depois o cidadão virou consumidor e na terceira fase o cidadão virou cidadão que é a fase mais recente então a ideia do foco no consumidor a ideia de desconcentração de procedimentos com a construção do que eles fizeram na França que foram instâncias regionais para operação então você tinha uma centralização política ainda mas eles durante essa década desconcentraram procedimentos vocês sabem a diferença de centralização e desconcentração desconcentração é quando você passa sem passar a responsabilidade você passa a operação mas a responsabilidade é daqui de cima descentralização é quando você passa a responsabilidade esse foi o momento de desconcentração de procedimentos para a lógica regional passa procedimentos passa mas a responsabilidade continua aqui dentro porque a gente tem que controlar porque a gente tem que garantir o foco no resultado mas a gente cria ilhas de excelência lá na ponta voltadas a operação e voltadas a procedimento a reforma mais recente essa é a que tem a ver com esse momento que eu estou falando foi uma reforma muito voltada primeiro a ideia de governo eletrônico então eles tiveram foco fortíssimo na implantação de tecnologia da informação só que uma tecnologia da informação feita de maneira inteligente no sentido de que a tecnologia da informação ela ajudaria a aproximar o cidadão do serviço esse foi o tom que eles deram então a gente tem que ampliar o acesso do cidadão e a gente vai fazer isso via tecnologia da informação de forma que a tecnologia vira o nosso sistema de acompanhamento das questões regionais eles criaram uma série de sistemas que tem a ver com acompanhar regiões aquele foco da territorialidade que eu falei para vocês além de terem feito transferência das competências então eles passaram da desconcentração para a descentralização nesse momento com ao mesmo tempo uma amarração em termos de coordenação eu vou mostrar o desenho que talvez que no fundo é isso é uma desconcentração com coordenação e integração vou mostrar o desenho que vocês não vão conseguir ler mas só para vocês entenderem esse primeiro momento é o momento dos anos 40 a 80 então vejam você tinha você tinha ilhas você tinha o foco nas organizações especializadas setorializadas aqui está o ministro o presidente primeiro ministro aqui estão os outros ministros e aqui estão os serviços do interior que operacionalizavam as questões que eram todas decididas aqui o que eu quero que vocês vejam porque não dá para explicar a figura inteira todas essas estrelinhas e bolinhas são sistemas de coordenação eles criaram sistemas de coordenação em todos os âmbitos possíveis então você começou a criar sistemas de coordenação entre os ministros criaram um sistema de coordenação para acompanhar a questão regional dentro dos ministérios lá nas regiões aqui são os serviços que foram descentralizados e as regiões você tem prefeitos regionais eles criaram sistemas de coordenação entre os 33 prefeitos regionais sistemas de coordenação que desce para a região enfim eles criaram sistemas de coordenação para tudo quanto é lado para conseguir garantir que os atores diferentes conversem entre si ok isso é um pouco o movimento eu vou contar outros dois casos que ajudam são mais concretos para a gente porque a gente vive eles o segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês é o do territórios da cidadania não sei se vocês já ouviram falar nesse programa o programa territórios da cidadania ele começou nos anos no começo dos anos 2000 com um programa chamado territórios da identidade e ele foi baseado em uma política espanhola que ganhou muitos prêmios na União Europeia chamado programa líder líder em inglês tem a ver com programa de articulação territorial essa é a tradução o programa líder espanhol que foi a base para a criação do território da identidade que depois virou territórios da cidadania trabalhava com a ideia de que é no território que nós temos que pensar a articulação entre o que vem de cima e o que vem de baixo o que significa o que vem de cima e o que vem de baixo o que vem de cima tem a ver com estratégias governamentais e de país então o que vem de cima é o que a gente espera para o desenvolvimento da Espanha quais são as nossas políticas por exemplo internacionais de venda etc mas tudo isso na verdade é no território que vai se traduzir em políticas concretas porque são os atores do território que vão pegar tudo isso que vem de cima e falar o que eu faço com isso na prática então a lógica de coisas descendentes e ascendentes que se concretizam no território de forma que por exemplo no caso do programa líder eles criaram comitês regionais em que você tinha participação de representantes do governo federal mostrando as estratégias pensadas para o país que negociavam com os atores locais que são empresas que são prefeituras que são cidadãos que são movimentos sociais para dizer como é que aquelas políticas federais se concretizavam ali no município ali na região essa é a ideia base do programa líder essa ideia que é hoje tida como uma das políticas territoriais mais efetivas construídas ela foi a base para a construção do programa territórios da identidade que é essa fase 1 que eu vou contar e que depois mudou o nome o que eles fizeram em territórios da identidade a ideia aqui não era de pensar só desenvolvimento econômico era de pensar melhoria da qualidade de vida da população nos territórios com IDH mais baixo do país então eles fizeram uma seleção de territórios não vou lembrar o número aqui são 1800 municípios eu não lembro o número de territórios selecionaram os territórios com menor IDH do país os governos federais e aí eles criaram chamados colegiados territoriais os colegiados eram formados por atores privados sociais e públicos da região do território então gente das prefeituras gente do governo do estado movimentos sociais e empresas participavam do colegiado esse colegiado foi capacitado para construir um diagnóstico regional tinham toda uma metodologia de diagnóstico territorial eles faziam um diagnóstico de quais eram os principais problemas e aí apresentavam para o governo federal e falavam olha nós temos esses problemas quais são as soluções possíveis para esses problemas e de maneira dialogada eles construíam políticas federais estaduais e municipais para atender as demandas do território isso daqui é uma ideia linda maravilhosa mas que na prática significa que nós vamos para cada território construir políticas específicas o que é muito difícil dada a nossa estrutura governamental seja em município seja em estado seja no governo federal isso acabou levando o territórios da identidade a mudar de nome virou territórios da cidadania e adotar uma outra metodologia a metodologia passou a ser faz o diagnóstico a partir do diagnóstico o governo federal apresenta um cardápio de políticas e o município seleciona as políticas existentes que vão ser prioridade naquele lugar para atender aqueles problemas então para vocês terem ideia no cardápio de políticas tem programa saúde da família tem programa saúde da mulher tem construção de creches tem construção de universidade tem um cardápio e ali o território selecionava deste cardápio quais eram as suas políticas políticas prioritárias então qual é a lógica você tem um comitê gestor nacional que é formado por 22 ministérios diferentes vejam articulação intersetorial esse comitê ele se articula com o estado dentro do qual você tem mais de um território então você tem a lógica da territorialização você tem a lógica das relações federativas coordenação vertical e você tem a lógica da intersetorialidade lá no estado e esse comitê se articula com o colegiado territorial que aqui você tem presente a lógica da coordenação de participação social além de obviamente estar construída com a lógica territorial certo esse é um tipo de desenho desses novos arranjos em que você tem aqui nesse caso as quatro as quatro dimensões quais são as as inovações aqui em termos de arranjo do caso território da saninha então ele avança na lógica territorial fortemente ele garante uma intersetorialidade parcial na formulação por que parcial? porque na verdade as políticas já estão formuladas o que você faz é selecionar o que você vai articular com o que a partir do cardápio existente e você tem participação social nos territórios e você tem uma integração federativa o território da saninha era um programa lindo também ganhou vários prêmios foi super bacana e aí criaram o plano Brasil sem miséria não sei se vocês conhecem que é do Ministério do Desenvolvimento Social que foi voltado a tirar pessoas da miséria e aí na verdade como o público é o mesmo eles acabaram o território da saninha está morrendo ele está lá em banho maria e ele está no Ministério do Desenvolvimento Agrário o Brasil sem miséria está no MDS que é muito mais forte do que o MDA e aí o Brasil sem miséria acabou tomando um pouco o espaço aí do território da saninha daqui a pouco eu volto a falar porque que essas coisas são tão legais porque que não necessariamente elas dão certo e o último programa que eu queria mostrar para vocês é o PAC não sei se vocês já viram a estrutura do PAC ele é um arranjo de coordenação super interessante o PAC é o programa de aceleração do crescimento aquele que a gente ouve falar super mal na TV e tal ele foi criado em 97 foi em 2007 desculpa escrevi errado e foi reestruturado em 2011 e o PAC ele em vez de propor o PAC ele passa uma lógica interessante que é a gente não vai propor ações novas a gente vai selecionar o que já tem em curso o que já está sendo desenvolvido e vamos fazer essas coisas serem prioridades numa lógica de articulação intersetorial e algumas vezes federativa então o que ele fez foi selecionar mais de 1.600 processos projetos prioritários que já existiam em diferentes ministérios e criar uma estrutura de coordenação foi isso que o PAC fez ele não criou políticas novas ele não criou projetos novos ele selecionou o que era prioridade e criou um sistema de articulação que é esse sisteminha aí não sei se vocês já viram isso como que ele funciona o PAC ele tem 11, 12 não lembro o número exato de áreas temáticas prioritárias do governo federal então rodovia ferrovia porto hidrovia aeroporto recursos hídricos tem social também como habitação saneamento mobilidade urbana enfim você tem vários temas que são os temas prioritários dentro desses temas você tem projetos que são feitos por vários ministérios então você pensa por exemplo no caso da mobilidade urbana você tem aí claramente o ministério das cidades envolvido mas também você tem políticas relacionadas ao ministério de minas e energia então os projetos eles acontecem dentro do ministério certo por isso você precisa ter uma conexão direta com pessoas do ministério que te dão informações sobre os projetos porque os projetos vão acontecer no ministério o ministério das cidades que vai cuidar de construir casa mas eu tenho que ter gente dentro do ministério que me fale como é que está a construção de casa para eu poder dar a prioridade necessária para aquilo para isso acontecer eles criaram e aqui que é a grande inovação interessante a ideia de salas de situação as salas de situação elas estão dentro do ministério do planejamento numa secretaria chamada CEPAC que é a secretaria especial do PAC e as salas de situação elas são espaços de resolução de problemas antecipados você tem um coordenador da área o cara é lá o coordenador de rodovias e ferrovias ele está lá para construir a transamazônica ele sabe que na transamazônica vai dar um problema de licenciamento ambiental antes de dar o problema a sala de situação chama todos os atores que podem dar problemas e esses atores fazem uma série de negociações coletivas para resolver o problema antes do problema aparecer isso demanda uma total capacidade de articulação e de coordenação porque o que acontece na prática o cara que está na CEPAC o coordenador do programa ele não é chefe de ninguém mas ele consegue fazer o IBAMA a FUNAI o cara do Ministério das Cidades o cara do TCU sentarem juntos na mesa e resolver o problema antes do problema acontecer ele antecipa os problemas esse é o papel da sala de situação esse é o papel da CEPAC é antecipar problemas a ideia de antecipação da contestabilidade que eu falei para vocês se alguma coisa e ao mesmo tempo o que eles fazem é gerir informações tem um mega sistema de monitoramento que os caras lá da ponta vão alimentando e o cara está vendo aqui farol vermelho vai atrasar a obra chama uma sala de situação se a resolução não se efetiva ou seja eles tentam resolver mas o problema não se resolve eles passam isso para o grupo executivo do PAC que é coordenado pelo Ministério do Planejamento mas do qual fazem parte o Ministério da Fazenda e Casa Civil que tem que ir lá ligar para os caras se ainda assim não funciona eles chamam o ministro ó ministro o cara lá do seu ministério não está resolvendo o problema se ainda assim não resolve aí ferrou passou para o presidente da república virou um problemão então a ideia é você tem todo um sistema aqui de coordenação que funciona na prática e aqui eu vou mostrar o resultado de um trabalho do Roberto Pires publicado ano passado o Roberto estudou os operadores da CEPAC para falar como é que esses caras fazem esse negócio acontecer se ninguém é chefe de ninguém como é que eles fazem acontecer e aí ele vai mostrar que os operadores eles tem um trabalho que é vertical e que é horizontal e que é vertical horizontal com seus atores laterais ele é coordenador e ele vai conversar com outros coordenadores mas a grande sacada para esse negócio funcionar tem a ver com esse cara ter a chave para cima porque esse cara por exemplo e ele está legitimado para isso é o cara que vai no Ministério da Fazenda e fala se não liberar o dinheiro tal para o Ministério tal o negócio não vai funcionar então ele faz a informação subir coisa que o cara do Ministério Setorial não consegue fazer eles estão empoderados para isso a estrutura foi feita para isso para que ele possa fazer a informação subir e ao mesmo tempo ele dá benefícios isso é pensar nos sistemas de coordenação ele dá benefícios ele faz a coisa subir mas ele também dá benefícios ele garante dinheiro apoio político ele garante capacitação ele garante reuniões com pessoas que o cara que ele se reuniu nunca conseguiu ele é o cara que tem as chaves no fundo é isso ele está fazendo articulação ele é o que eu vou falar daqui a pouco do burocrata relacional é o cara que constrói as relações então quais são as inovações do PAC porque o PAC não é o ideal de modelo mas é interessante primeiro o que é mais legal dele é a ideia de que você tem intersetorialidade esse é o grande avanço do PAC a ideia de construção de intersetorialidade ele também avança na ideia do que eu falei para vocês de espaço de participação funcional para vocês terem ideia participam das salas de situação fornecedores de coisas que podem ter problema na licitação se eles sabem que vai tal licitação pode ser que não tenha gente eles fazem uma sala de situação chamando as empresas para pensar ali coletivamente como resolver o problema então não são só atores de dentro movimento social movimento social vai para a rua se não aprovar tal coisa chamam os caras aqui e vamos tentar resolver esse negócio você tem a lógica de uma implementação setorializada e isso não é positivo no caso do PAC então embora todo o processo de formulação e articulação seja intersetorial quem acontece quem implementa a política é o ministério e aí vem um problema seríssimo porque depende do desenho de cada política se a lógica vai ser federativa ou não então no caso da habitação por exemplo o Minha Casa Minha Vida tem três quatro faixas uma das faixas é uma faixa que depende do município as outras faixas não dependem do município então o governo federal vai lá e faz sozinho e o PAC não exige essa articulação federativa não está desenhado no sistema articulação federativa e por fim aí que é um grande avanço tem o monitoramento e avaliação intersetorial integrado que são integrados que são essas salas de situação e o sistema de monitoramento tudo bem então esse é o desenho do PAC que é um outro arranjo institucional e aí só para a gente fechar quais são algumas conclusões aí quando a gente olha para esses novos arranjos institucionais que vão mostrar desafios para o futuro das nossas políticas públicas primeiro lugar uma evidência importante é no caso brasileiro os novos arranjos estão presentes no governo federal a gente não consegue mapear são pouquíssimos os casos que a gente consegue mapear de arranjos de coordenação em municípios e estados enfim isso tende a ser um problema a médio e longo prazo uma outra questão que a gente vê de forma geral é que não existe um modelo unívoco você tem na verdade um hibridismo então mesmo pensando no governo federal brasileiro você já tem eu mostrei dois arranjos institucionais a gente mapeou dez arranjos institucionais diferentes cada um tem um modelo completamente distinto do outro mas isso tem a ver com o contexto de cada política então não necessariamente isso é ruim isso faz parte da questão mas é difícil de coordenar tudo e por fim o que a gente tem visto e eu falei isso pra vocês é que você tem diferentes mecanismos de coordenação sendo usados mas mais recentemente cada vez mais a ideia de redes o que é algo complexo porque a ideia de redes pressupõe acordos mútuos voluntários e as pessoas podem simplesmente sair fora do acordo mútuo e a política não acontecer no caso do governo brasileiro a gente tem uma grande dificuldade com relação aos novos arranjos que tem a ver com o nosso direito administrativo nosso direito administrativo ele é muito restritivo na proposição de coordenação só a gente pensar por exemplo como é que faz concurso público ou a gente pensar o servidor tirando carreiras estratégicas que são carreiras de mobilidade tipo gestores os EPPGGs e os EPPs do governo do estado de São Paulo os servidores são servidores setorializados são servidores de entes federativos específicos e isso é um problemão pra gente pensar políticas coordenadas assim como o sistema de compras ele também é setorializado ele também é dividido na lógica federativa assim como qualquer outro sistema que a gente quiser pensar relacionado ao direito administrativo é uma restrição pra gente avançar mas aí pensando passar muito rápido ainda análises gerais no caso da dimensão horizontal intersetorialidade o que a gente vê é muito pouco avanço no desenho de políticas intersetoriais no caso brasileiro avança-se mais no caso de intersetorialidade no monitoramento e na avaliação ou no público beneficiário então por exemplo o plano Brasil Sem Miséria que é um desenho super bacana eu não trouxe porque não ia dar tempo o foco dele não é a política o foco dele é o indivíduo então o que o indivíduo precisa eu entrego de forma integrada pro indivíduo de forma que você tem aí 200 potenciais 200 milhões de políticas a serem desenhadas você tem um foco da intersetualidade no indivíduo o que cada um precisa e você entrega conjuntamente mas enfim a intersetorialidade é algo ainda avançar muito difícil eu já vou voltar porque com relação a integração vertical no caso dos arranjos federativos é muito frágil e a gente tem visto enfraquecer cada vez mais o governo federal tem assumido com muita justificativa um papel de uma centralização muito forte nos últimos anos não sei se vocês conhecem por exemplo o programa pró-infância de creches pra mim ele é melhor evidência do que está acontecendo na nossa federação vocês já ouviram falar o pró-infância é um programa de creche em que você tem dois modelos de creche arquitetônicos que foram contratados pelo governo federal as licitações pra creche foram feitas o município entra no sisteminha que é o CIMEC e fala eu quero creche modelo A aí ele tira uma foto do terreno e manda pro governo federal o governo federal fala aprovado pode construir os materiais de construção são esses as empresas fornecedoras são esses o que você tem que fazer é gerenciar a obra e me mandar foto mensalmente sobre o andamento da obra é a única coisa que o município faz ele não faz licitação ele não escolhe o desenho o governo federal paga faz o projeto arquitetônico ele faz tudo e eu estou falando de creche que é coisa mais municipalizada do que creche é um negócio muito local mas você tem o mesmo desenho da creche do Eapoque e o Chuí arquitetônico mesmo material de construção então esse é um pouco o desenho que as políticas têm assumido uma forte coordenação centralização decisória no governo federal que se explica pela falta de capacidade dos municípios se explica não é má vontade do governo federal isso é explicado historicamente mas isso tem acontecido e os arranjos que a gente tem estudado tem mostrado que isso tem muito está ficando muito mais forte a gente podia ter avançado para modelos tipo SUS e SUAS historicamente a gente não avançou para isso a gente avançou para políticas centralizadas no governo federal e não sistemas de coordenação vide o que não aconteceu com SUSP de segurança pública vide o que não consegue avançar na educação vide o que não avança no sistema nacional de cultura vide o que não avança no sistema nacional de habitação social e assim por diante a gente não avança nessas coisas a gente avança em outras que tem a ver com centralização a tendência portanto é muito claramente da ideia de centralização da decisão e do financiamento com implementação municipal isso a Marta Hett já mostrava nos estudos dela e os novos arranjos tem mostrado isso mais fortemente ainda centraliza o governo federal regula decide paga e o município implementa onde estão os estados nessa história não estão isso é uma segunda evidência muito clara governos estaduais sumiram do mapa das nossas políticas públicas complexas eles estão perdendo todo o espaço eles não estão assumindo funções porque a gente tem visto a política direta governo federal município que eu diria que a gente tem que estudar muito bem por quê porque também não acho que é má vontade do governo federal acho que tem muito mais a ver com governos estaduais não assumirem tanto é que quando abre convênios para o governo estadual poder acessar políticas muitos governos nem assinam mesmo tendo dinheiro disponível para isso com relação à dimensão territorial o que a gente tem visto no caso brasileiro internacionalmente isso está muito presente no caso brasileiro ainda é muito fraco os territórios são pensados muito mais na lógica geográfica de entrega mas não numa lógica de entendimento da diversidade então isso ainda é bastante vulnerável no caso brasileiro e na coisa da dimensão da participação social que eu falei para vocês a gente tem tido uma tendência já disse isso de sair da ideia de participação social mais tradicional conselho conferência para uma participação funcional resolução de problemas antecipação de vetos e coisas assim e ao mesmo tempo em alguns casos a gente tem visto arranjos institucionais que estão criando forte insulamento burocrático a ideia de ilhas de excelência que é uma contramão a tudo que a gente estava dizendo ilhas de excelência protegidas em que a burocracia é muito forte e muito boa naquilo que faz e que se protege de qualquer tipo de interferência externa e aí agora sim para a gente fechar estou acabando quais são os desafios nesse novo contexto então dado que nós temos experimentado novos arranjos institucionais a ideia de coordenação isso tem sido a palavra o tom da vez internacionalmente e nacionalmente quais são os desafios que se coloca para o Estado para o Estado não é fácil fazer coordenação nem um pouco fácil a produção de novos arranjos institucionais é algo que demanda muita energia e é muito difícil se institucionalizar porque em primeiro lugar porque a gente tem no caso no caso dos governos muito foco na ideia do curto prazismo a ideia de curto prazo entrega rápida qual é a minha marca que tem a ver com a nossa lógica política com a nossa democracia de alternância de poder acaba causando uma sobrevalorização do curto prazo em detrimento do longo prazo e políticas complexas e coordenação exigem longo prazo é muito difícil você pensar em longo em curto prazo quando você quer por exemplo resolver a miséria ou acabar com a violência no Brasil você precisa pensar em políticas estratégicas de médio e longo prazo mas isso não é muito a nossa cultura e ao mesmo tempo a gente tem no caso da administração pública brasileira muito foco na cultura setorial a cultura setorial é muito forte forte porque a gente faz concurso para setor porque a gente estuda setorial então o cara que estudou saúde ele vai prestar um concurso na área de saúde só consegue enxergar o mundo na lógica da saúde ele não consegue entender o que o cara da educação fala o engenheiro que fez engenharia que vai trabalhar no ministério dos transportes para ele se passa aqui ou passa ali é só uma questão técnica ele não consegue entender a dimensão do índio estou usando casos extremos mas a cultura setorial ela é muito forte não é um problema dos governos ele é um problema da nossa sociedade as universidades reforçam setorialidade e ela dificulta muito a ideia de coordenação porque coordenação pressupõe capacidade de diálogo capacidade de entendimento para a gente poder superar isso uma das saídas é a gente investir na constituição do que a gente tem chamado de burocracia relacional que é burocracias que são capazes de se comunicar com diferentes setores e fazerem a amarração as carreiras estratégicas EPP PPGG elas são pensadas nessa lógica as pessoas circulam e as pessoas circularem significa que elas tem que ter uma formação interdisciplinar que cabe as escolas de governo fazerem por exemplo a Fundap que infelizmente está quase em processo de extinção é estratégica assim como a Enap tem sido é estratégica para garantir uma formação interdisciplinar de burocracias que sejam capazes de fazer costuras o que significa significa um cara que é capaz de entender o que o advogado falou o que o procurador disse o que o contador está falando ele entende o sistema de planejamento público ele entende o que o cara da educação quer dizer ele entende o que o movimento social quer ele entende a dificuldade da empresa ele entende ele tem capacidade de entendimento coordenação pressupõe capacidade de entendimento e a gente só consegue fazer isso se a gente tiver burocracias que sejam capazes de se relacionar o que significa que a gente tem que investir para isso funcionar e o caso da França só mostra isso tem que investir em carreiras estratégicas que sejam circulares que circulem entre áreas e que tenham uma formação específica das escolas de governo não dá para esperar que a universidade prepare pessoas assim a universidade não prepara pessoas assim são as escolas de governo que tem que preparar pessoas assim os nossos concursos tem que selecionar pessoas com determinado perfil mas as escolas de governo tem o papel de preparar pessoas assim que sejam capazes de fazer a articulação a gente fez uma pesquisa recente coordenei uma pesquisa recente no governo federal mapeando o perfil do que a gente chama de burocracia de médio escalão é quem está no meio da pirâmide que normalmente ninguém sabe quem são esses caras a gente sabe o topo muita gente estuda a operação mas o meio as pessoas são escondidas e a gente fez uma pesquisa lançamos o livro há pouco tempo mapeando a gente fez um survey uma análise quantitativa de 7.500 servidores do governo federal que são ocupam burocracia intermediária e fez mais 5 estudos de casos qualitativos e a conclusão tanto do survey como da análise qualitativa é que as políticas que dão certo e os burocratas que tem mais influência são burocratas que tem perfil relacional isso está muito claro as pessoas tem sido expostas numa lógica de você vai construir costuras esse é o papel tem sido da burocracia de médio escalão no governo federal construir costuras para a gente poder fazer coordenação então esse é um grande desafio para o governo nos próximos anos pensar em quem são essas pessoas como contratar essas pessoas como formar essas pessoas como investir em pessoas que façam relacionamento entre áreas setores entre governos com a sociedade com empresas um outro desafio que a gente tem visto em vários lugares é pensar em políticas de coordenação em novos arranjos institucionais tende a ser um problema quando a gente mantém estruturas formais que não são assim então o caso por exemplo que eu contei para vocês do PAC o caso do PAC ele só funciona se os ministérios abaixo aqui disserem e concordarem que esses caras aqui são centrais se esses caras forem deslegitimados para fazer articulação já que ninguém é chefe de ninguém a legitimação ela se dá por uma ordem aqui nesse caso política acabou a legitimação acabou a coordenação por quê? porque a lógica continua sendo de estrutura setorial você está criando um puxadinho na estrutura setorial para fazer coordenação e tirando o caso da França o que a gente tem visto na grande maioria dos casos são puxadinhos de coordenação você não reestrutura alguns de vocês já devem ter visto vários governos criaram os escritórios de projetos o governo de São Paulo tentou fazer também escritórios de projetos qual o problema? o problema é que o gerente do projeto não é o gerente funcional você fica com dois chefes quem você responde? depende de quem está legitimado para mandar em você e se o cara que não é o seu gerente funcional perder a legitimidade certamente você vai responder ao seu gerente funcional porque é ele que você deve prestar contas então essa ideia de não reestruturar mas ficar fazendo puxadinhos que é o que a gente tem visto especialmente no caso brasileiro ele tende a ser um problema porque você fica com estruturas paralelas de poder mas aí para a gente fechar por que isso é tão importante e isso tem sido a tendência porque no fundo problemas complexos exigem soluções complexas e soluções complexas passam necessariamente pela coordenação intersetorial federativa com atores da sociedade e de preferência numa lógica territorializada e aí para a gente fechar lembrando uma frase nos anos 80 do Pressman e do Vildavski eles vão dizer para a gente nenhuma frase expressa tão bem uma reclamação tão frequente sobre o governo federal como faltou coordenação e nenhuma sugestão para reforma é mais comum do que o que precisamos fazer coordenação é isso sem coordenação a gente não consegue ter soluções complexas sem soluções complexas a gente vai continuar patinando entregando coisas que as pessoas não querem que não satisfaz que gasta muito e deslegitimando no fundo a nossa tão querida administração pública por alguns mas que precisa mostrar resultados para poder se legitimar é isso falei muito a gente a gente vai fazer um debate eu tenho uma aqui chegou uma aqui que levanta essa questão dos impactos da crise econômica e política sobre o atendimento das demandas crescentes da população quais são os impactos dessa crise econômica e política no atendimento dessas demandas crescentes em relação a política querem fazer mais perguntas ou não tem alguma coisa que a gente vivencia no cotidiano na ansiedade de criar mais eficiência ou mais articulação de criar os tais puxadinhos que são áreas de grupos de trabalho e etc o que a gente percebe eu estou há 30 anos no governo do estado que você tem hoje claramente uma estrutura formal que é mentirosa e uma estrutura real que é a dos puxadinhos e das legitimidades muitas vezes da pessoa ou politicamente dada em um determinado momento e o que a gente tem percebido que na medida que há mudanças de gestão você vai esses informais que são administração real desaparece e você tem uma estrutura real que não funciona mais ela não anda sozinha não responde nada quer dizer é um corpo morto e eu tenho percebido no governo do estado que isso tem ocorrido em vários setores queria ouvir um pouco a sua sugestão em relação a essa estrutura formal e informal e por que que isso permanece e uma preocupação que na medida quando você tem talvez até uma formação de funcionários com o ideal de fazer isso você não tem uma intenção do primeiro escalão do governo de fazer de fato essa política integral então eu queria que você falasse um pouco da questão política que permeia um pouco essas opções institucionais posso colocar a minha pergunta então apesar de nós vou começar da proposta para o novo arranjo que passa pela coordenação apesar disso você mostrou que existe uma das tendências é da política descer verticalmente e ela ser estrita e que o papel dos estados acabou o impasse esse impasse essa dificuldade não é criada exatamente pelo posicionamento político não é por conta de poder de uma definição de poder a dificuldade digamos que os políticos ou o partido no poder não importa qual seja ele não faz com que isso prepondere a política sobre a burocracia por exemplo enfim resumindo é uma questão de poder nós estamos num momento em que assim há muito comentário sobre a crise mas principalmente no sentido de que ela é uma crise financeira provocada por uma crise política ou uma crise política que provoca financeira mas nesse sentido nesse viés a pergunta é a seguinte a crise não está sendo utilizada como um salvo conduto para ações que deveriam ser tomadas anteriormente políticas que deveriam ter sido implementadas anteriormente e que não estão sendo feitas ou não deram certo então utilizo a crise como desculpa mais uma acho que vai anotando a questão aí que você falou a primeira palestra foi muito interessante muito significativa para mim a questão aí da da mesma coisa que ela falou de ser vertical na hora que a gente emprega políticas públicas me veio uma imagem na cabeça que é a teoria de Maslow que é a pirâmide de Maslow será que o Brasil não está preparado para agir em cada etapa da pirâmide porque se a gente alocar os cidadãos nessa pirâmide o cara que está lá embaixo que não tem comida não tem moradia não tem nada será que o governo federal não tem que agir direto mesmo com o município para erradicar essa e depois é que o Estado vai manter ele vai entrar a partir de outras etapas da pirâmide de Maslow em que os cidadãos estão compostos eu não vi que é uma coisa errada e que o Estado o Estado não Estado grande mas o Estado pequeno ele sumiu é que ele vai agir em outras etapas da pirâmide entendeu eu não sei se a gente está preparado e olhando o cidadão dentro as necessidades do cidadão elas são diversificadas conforme a etapa que ele está dentro da pirâmide e eles estão querendo porque na verdade a gente só é igual perante a lei cada indivíduo ele é diferente então ele é muito mais diferente do que igual então as políticas públicas nós somos iguais perante a lei e na hora que a gente é igual nós temos que ter as características da igualdade que um cara que passa fome eu não preciso a mesma coisa do que ele deixa eu anotar mais a dele e aí passa a responder e se der tempo a gente segue a minha questão é sobre as carreiras quando na verdade a gente percebe que a preocupação maior por exemplo é no governo federal em criar instâncias mesmo que seja no meio das carreiras como você colocou se isso aí não vai causar um problema de prevalência do governo federal em relação aos outros entes porque por exemplo você citou aqui o caso da Fundap que está aí com um problema de extinção obviamente você deixa de ter uma instância no meio do estado por exemplo que é um outro ente para fazer frente ou para até atuar como coordenador nessa questão das carreiras então se isso aí acaba não fortalecendo mais o governo federal nessas relações primeiro sobre a questão da crise quais vão ser os impactos dela eu não faço a menor ideia sendo muito sincera eu acho que a gente está no meio da crise pode ser que amanhã aconteça impeachment pode ser que amanhã amanhã literalmente pode ser que amanhã a presidenta renuncie pode ser que o governo continue a gente não sabe e a gente não sabe eu também não tenho a menor ideia de qual é o impacto disso para as políticas o que tem de concreto o que tem de concreto é uma insatisfação crescente já faz alguns anos não é só no Brasil isso está aparecendo fora mas eu diria que a gente chegou atrasado na coisa que tem a ver com as manifestações essas manifestações que a gente vive a partir de 2013 na verdade são insatisfações que no caso da Europa se viveu nos anos 90 acontece que eles já tinham estado de bem-estar social há 40 anos a gente está tentando construir o nosso e as pessoas dizem que antes não tinham transporte público agora tem que era intercondicionado e wi-fi você tem uma mudança de patamar que não é simples então eu diria este tipo de manifestação não tem a ver só com a crise que a gente está vivendo ela tem a ver com o momento da constituição das nossas políticas agora com esta crise específica certamente a gente vai ter um grande questionamento de legitimidade do Estado que eu não tenho ideia de como é que a gente vai lidar com isso a gente e a administração pública a gente vai ter uma crise financeira que deveria uma crise financeira de diminuição os cortes que estão acontecendo que deveria se conformar a sua solução deveria se conformar a partir de um pacto social do que a gente quer de política pública mas isso não está acontecendo e eu não vou ser muito sincera com vocês eu não faço ideia do que vai acontecer daqui a um ano até porque há um ano atrás nenhum cientista político era capaz de predizer seis meses atrás nenhum cientista político era capaz de predizer que a gente estaria hoje onde a gente está então eu acho que ainda está muito cedo para a gente ser capaz mas eu diria que a gente vai ter que lidar com uma questão de legitimidade e uma questão financeira nas políticas e a gente vai ter que decidir enquanto governo e sociedade o que a gente faz onde é que a gente corta no fundo é isso sabendo que só as políticas voltadas à eficiência não foram não deram conta e não vão dar conta então isso é em relação à questão da crise mais geral sobre a questão da estrutura real e dos puxadinhos isso é um problema eu diria o seguinte em termos estratégicos e aqui eu estou pegando muito da literatura o que a literatura está dizendo é governos e políticas que querem ser concebidas em termos estratégicos o que significa querer ter impacto querer mudar a realidade querer produzir de fato resultado políticas que são pensadas elas necessariamente tem que ser pensadas em uma lógica de coordenação então coordenação hoje é um pressuposto para a gente produzir impacto se a coordenação ela não se efetiva a chance efetiva no sentido de se institucionalizar a chance da gente produzir impacto é muito pequena porque a gente fica nessa coisa de tenta aqui depois desfaz depois faz desfaz mas isso é uma definição estratégica aqui a política ela é fundamental para explicar qualquer coisa se o governo não tem uma perspectiva estratégica de produzir impacto em médio e longo prazo o governo não vai se estruturar em termos de coordenação e portanto ele não vai dar conta disso e a coisa aqui é cíclico é vicioso então eu diria que a escolha tem a ver com a estratégia de governo e a não escolha também tem a ver com a não estratégia de governo se não existe uma estratégia em termos de produção de impacto isso não vai ser priorizado isso em termos de construção de novos arranjos e a não priorização de construção de novos arranjos faz a gente ficar vivendo de puxadinhos nada institucionalizados porque esses que eu mostrei por mais que sejam puxadinhos eles estão institucionalizados e o que você está contando são por exemplo esses GTs que eu sei exatamente o que você está falando que é isso mudou a pessoa acabou amanhã acabou abraço tudo que a gente fez desfaz vira outra coisa e isso é a consequência disso é não conseguir ter não conseguir conseguir produzir impacto mas tem a ver com uma escolha política no fundo no fundo é isso sobre peraí deixa eu ver o que eu anotei e aí Sandra sobre a questão do se isso é uma dimensão da coisa do poder o poder ele está absolutamente presente na questão da possibilidade de coordenação porque possibilidade de coordenação quando um governo decide que esta é sua estratégia o governo não está assumindo que ele vai ter que partilhar poder seja entre setores seja federativo seja com a sociedade seja com o mercado o que significa que ele não vai poder decidir tudo o que ele quer ele vai ter que escutar e é muito mais difícil tomar decisões nesse sentido então de fato a dimensão de poder ela é muito presente poder para dizer que sim poder para dizer que a gente quer poder para dizer que a gente não quer no caso do governo federal embora eu esteja dizendo que a dimensão de poder ela é essencial eu acho que a mudança que a gente tem tido ela tem mais a ver com o experimentalismo o que eu quero dizer com isso a gente vê claramente tem estudos mostrando isso que o governo federal ele passou por estágios de coordenação nos últimos anos então tem um primeiro estágio que é da constituição que falou descentraliza para municípios manda município fazer sem dar o dinheiro para isso centraliza saúde centraliza educação a constituição colocou isso centraliza um monte de política para os municípios que viram entes autônomos que não tem dinheiro que não tem capacidade mas eles vão fazer a literatura que especialmente a Marta Rett mostra que essas primeiras uma década e meia mais ou menos pós constituição provaram para todos para os governos e para a literatura que isso não deu certo a Marta Rett tem um estudo mostrando que a descentralização aumentou a desigualdade em políticas que descentralizaram a desigualdade aumentou em políticas que não descentralizaram a igualdade melhorou a desigualdade diminuiu então descentralização não promoveu igualdade isso se provou pela literatura então aí a literatura mostra isso e os governos aprenderam com isso qual foi o movimento quando essa percepção aconteceu isso foi no começo dos anos 2000 foram os primeiros anos do governo Lula o movimento do governo federal foi de falar então não estão dando certo vamos pegar o modelo SUS que o modelo SUS deu certo e aí tem a criação nesse primeiro período mais ou menos 2003, 2005 de nove ou dez sistemas nacionais proporção de lei tá para além do SUS e do SUAS foi criado eu já falei alguns deles sistema nacional de cultura habitação de interesse social segurança pública sistema nacional de meio ambiente não vou lembrar de todos foram criados uns dez sistemas qual é a lógica do sistema a lógica do sistema é uma lógica de coordenação compartilhada você tem uma repartição de obrigações mas tudo é decidido conjuntamente é o SUS você tem a CIB e a CIT que decidem as regras do sistema então não é o governo federal que está decidindo a regra a regra é compartilhada o dinheiro é compartilhado o financiamento é compartilhado a implementação é compartilhada que é uma lógica de coordenação muito integrada a gente pode ver um monte de problema mas ela é integrada ela tem na sua base a ideia de que os atores tem que partilhar a tomada de decisão está muito claro no SUS e no SUAS e nos outros sistemas que copiaram esses isso estava claro aí o governo federal tenta implementar os seus sistemas mais ou menos 2007 entre 2003 2007 2008 segundo o governo Lula a estratégia muda se percebe que a implementação de sistema está muito difícil pensem no caso do SUSP no caso do SUSP em que a segurança pública é dos estados significava que os estados iam abrir mão de parte do poder para passar para o governo federal município imagina com as corporações da segurança pública isso é muito difícil de negociar então começaram a ver que a coisa não andava aí o que o governo federal fez qual foi a resposta para isso centraliza já que descentralizar não dá certo fazer coordenado não está funcionando está demorando muito centraliza a gente fez um estudo ano passado analisando os convênios do governo federal com o município convênio é um claro instrumento de coordenação via mercado você faz um convênio com o município e fala você vai fazer eu te dou a regra eu te dou o dinheiro você executa e presta contas para mim o que o convênio faz o convênio equaliza a política então já que a descentralização não deu certo e construir coordenação conjunta está dando muito trabalho centraliza e aí você tem um claro mas eu queria dizer tem um claro tem muito a ver com experimentalismo tentou-se tentou-se agora está se tentando outra coisa e aí a gente tem uma clara uma clara centralização nesse mesmo período a gente ia analisando os convênios na época do governo Fernando Henrique que os convênios governo-estado e governos municipais e governos estaduais governo federal com estados e municípios o número de convênios e valor era muito parecido aí chega no governo Lula você tem uma vira um negócio incrível o convênio com municípios faz assim convênios com estados faz assim onde está o poder? claramente o governo Lula tem muito menos proximidade com os governadores do que o governo Fernando Henrique tinha Fernando Henrique tinha muito mais proximidade com o governo então a estratégia dele é vou me aproximar do município que eu tenho muito mais presença então o poder está presente claramente mas você tem uma coisa de experimentação também aí você chega no governo Dilma os convênios voltam a se assimilar eles voltam a ficar mais parecidos na verdade todo mundo cai cai muito mas eles voltam a ficar mais parecidos porque aí a estratégia passa a ser nem convênio não faz é a coisa da creche não precisa fazer convênio eu vou pagar a conta eu faço a licitação você só manda foto do terreno e me manda mensalmente foto da obra então nem preciso mais fazer convênio porque convênio dá trabalho o município vocês sabem 95% dos municípios são endividados com o governo federal porque não executa convênio muito difícil convênio então nem convênio não faz eu faço direto é o caso das obras do PAC enfim então eu diria que também tem muito a ver com a coisa do experimentalismo e aí respondendo acho que a coisa da pirâmide de Maslow é super interessante a analogia talvez a gente não tenha chegado ainda no lugar onde os governos podem ajudar mas eu também diria que os governos estaduais de alguma forma foram entregando as coisas o governo federal passou por cima mas governos estaduais também entregaram então por exemplo agora vocês viram semana passada o Renato o nosso ministro da educação já disse que eles vão estadualizar municipalizar o ensino médio gente se nem ensino médio o governo estadual vai fazer o que o governo estadual vai fazer? só a segurança? já municipalizou a questão do saneamento meio ambiente educação inteira porque hoje ou você tem educação superior que está os governos estaduais não ampliaram o governo federal ampliou muito o governo estadual não ampliou nada então só tem os resquícios da época no caso de São Paulo o resquício o USP, Unicamp e o UNESP você não tem criação de novas universidades quem cria universidade no estado de São Paulo é o governo federal vai sobrar o que? para o governo estadual tem uma coisa de passa por cima mas também o governo estadual não está assumindo que eu acho que tem que ser diagnosticado melhor o que está acontecendo eu não consigo dizer de quem é a culpa a literatura fala de culpa de todos os lados possíveis eu não consigo muito diagnosticar tem algo acontecendo é um problema é seríssimo e a gente precisa descobrir o que é e aí sobre a questão das carreiras que tem tudo a ver com isso na verdade é um ciclo muito vicioso vicioso para uns e virtuoso para o governo federal porque o governo federal centraliza e ele centraliza ele precisa ter uma burocracia boa para isso ele investe fortemente em concurso nos últimos anos ele capacita muito as pessoas essa pesquisa que a gente fez dos DAS hoje existem 25 mil pessoas 25 mil DAS no governo federal ocupados dos 25 mil 80% são ocupados por servidores de carreira 60% tem mestrado e doutorado 70% tem mais de 15 anos na administração pública federal eu estou falando da elite da burocracia do Brasil está ocupando o cargo comissionado e claro que esses caras tomam decisões muito melhores do que o cara que não estudou lá no município e conseguem dominar uma reunião muito mais do que o cara que não estudou lá no município e aí investe mais em carreira e mais em formação e mais enquanto os governos estaduais vejam o que aconteceu com a carreira dos EPPs no governo de São Paulo vejam o que está acontecendo com a FUNDAP é um desinvestimento na formação de carreira é um desinvestimento em concursos desse tipo você só vai aumentar a prevalência do governo federal claro não só você tem um movimento de isso acontecer mas você vai criando situações e contextos institucionais e técnicos que fortalecem que isso aconteça quem domina hoje tecnologia processos no Brasil nos anos 90 quando eu fiz administração pública na GV no final dos anos 90 começo dos anos 2000 os casos de sucesso eram casos de governos estaduais a gente estudava metrô e sabés eram grandes casos de gestão sabés que não tem mais água tudo que sobrou de governos estaduais Minas em gestão Pernambuco desponta com algumas coisas Rio de Janeiro vai e volta Espírito Santo foi muito legal depois caiu a gente estuda governo federal quem quer estudar hoje inovação e gestão pública vai estudar governo federal ou governo de Minas ou governo federal perdeu o timing e a burocracia forte era dos estados então você tem aqui um ciclo virtuoso no caso do governo federal e um ciclo vicioso no caso dos estados municípios não vão nem dizer municípios não tem nem dinheiro para fazer essas coisas você vê uma coisa como a carreira agora dos EPPs no município gente isso é o máximo no município de São Paulo mas quantos conseguem fazer o máximo do máximo o município de São Paulo conseguir fazer concurso para gestores mas quantos conseguem fazer quase nenhum estou falando de São Paulo demorou tanto para conseguir fazer prefeitura de São Paulo prefeitura mais rica acho que deve ser a prefeitura mais rica do Brasil mas é isso você fortalece e aí o governo federal vai tendo claro uma ex-prevalência vai gerando inovação vai tendo tecnologia vai sabendo fazer planejamento vai ensinando os outros vai ganhando concurso de inovação vai 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 enfim o IPEA está em uma pesquisa agora está coordenando uma pesquisa que eu estou vinculada de analisar a gente está comparando obras que dão certo e obras que não dão certo olhando por 10 aspectos diferentes que vão desde licitação até arranjos institucionais para saber quais são os fatores que fazem uma obra dar certo e uma obra não dar certo então ele está em processo a gente vai lançar o livro em janeiro em novembro deve ter um seminário sobre isso acompanhar o IPEA vocês vão ver então em novembro deve ter um seminário e em janeiro a gente deve lançar o livro mas aí na verdade a coisa do IPEA aí não pega na o modelo de gestão PAC ele é um modelo único para todo mundo o que pode não dar certo não tem a ver com o modelo gestão PAC ele tem a ver com o modelo de licitação ele tem a ver com com coisas que são mais específicas não no modelo gestão PAC aí é por que o cara do meio ambiente não topa fazer tal coisa por que o cara da FUNAI você entra nos aspectos mais não, a gente não está analisando desempenho o Roberto Pires fez um trabalho sobre isso sobre o desempenho das salas de situação materiais interessantes eu lancei esse livro da burocracia de médio escalão que eu falei para vocês a gente tem cinco estudos de casa um deles é das salas de situação do PAC o livro está disponível na internet chama Burocracia de Médio Escalão foi publicado pela ENAP está aberto quem tiver interesse aí um dos casos tem o PAC tem o Brasil Sem... o Bolsa Família o Bolsa Verde a Segurança Pública a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Receita Federal o PAC é um dos casos aí ele analisa o papel dos gestores para fazer a sala dar certo ou não dar certo a Secretaria Nacional de Segurança Pública a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretária Nacional de Segurança Pública